E aqui também em Belém, uma das opções para aproveitar as férias escolares é Outeiro. Durante o quarto fim de semana de julho, os veranistas aproveitaram as praias com muita diversão e música. Sob o calor de 33 graus, o colorido dos guarda-sóis enfeitava o balneário que fica praticamente no quintal de Belém. No quarto fim de semana de julho, a faixa de areia da Praia Grande em Outeiro estava disputadíssima. Para garantir um lugar ao sol, Valéria e os amigos precisaram chegar cedo. A gente chegou era 9 horas da manhã aqui, conseguiu uma vaga que está bastante concorrida hoje. Apesar dessa concorrência, dessa disputa por um espaço na areia, como é que está sendo o domingo em família? Maravilhoso, maravilhoso, tudo de bom. Na água ou em terra firme, a diversão era certa. A combinação praia e dança deu rock, ou melhor, prega. Nem a areia escaldante foi barreira para os banistas que dançaram ao som do ritmo que é a cara do paraense. Gostei da programação, primeira vez que eu participo do fit dance. Negócio bem mesmo, alegria, fovão. É isso que o povo paraense precisa, de alegria, de saúde, exercício físico. É isso aqui que você está vendo hoje. A câmera na mão era para registrar todos os momentos de quem estava aproveitando. Essa foi a forma encontrada pelo Caio para faturar um extra. É a melhor época do ano para ganhar dinheiro. Fora de época fica devagar o movimento. Me conta, como é que tu faz para atrair a atenção, conseguir tirar foto e faturar essa grana? Eu ofereço, entendeu? Tem moldura também. Há várias opções aí para a galera. De um lado, a agitação da Praia Grande. Do outro, tem o ritmo mais calmo da Praia do Amor. A ilha de Caratateua, banhada pelas refrescantes águas da Bahia de Santo Antônio, é um convite e tanto para quem deseja aliar natureza e lazer. A gente que não quer, a gente vem para cá reservado, assim, as viés. Dá para curtir com mais tranquilidade. É, a gente só faz assim. Com mais espaço, deu para empinar pipa, jogar bola e até fazer escultura na areia. Estou fazendo uma piscina. Está aqui desde que horas? Meio dia. E esse sol, não está doendo aí? Está. Mas mesmo assim, não quer parar de brincar? Não. E há quem pense igualzinho ao Rafa. Brinque, mergulhe e só saia da praia depois do pôr do sol visto desta árvore, considerada um divisor natural da agitação e calmaria. Tudo isso para começar a semana reenergizado. Olha como eu estou. Está vendo só? Isso aqui é da água, do sol. Praia show de bola. É verão. É isso aí. O povo paraense merece isso aqui. Meu Deus. O povo paraense merece isso aqui. Meu bem, meu bem